Para a Torre Lidiane Selecione o seu herói Vale a pena lutar pelo nosso mundo É bom estar em casa Minhas gratidões! Obrigado! Agrupem-se aqui! Juntem-se a mim! 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 1, capture o objetivo Para a Torre Lidiane Juntem-se a minha Para a Torre Lidiane A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rápido Minha habilidade Suprema está carregando. Minha habilidade Suprema está quase pronta. Minha habilidade Suprema está carregando. 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 Minha habilidade Suprema está carregado. Minha habilidade Suprema está carregando... Pode ser carregado. Que desagradável. Que desagradável. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada dois. Capture o objetivo. Solta o sol! Bom, dois, 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 dois... Flores ativados, congelidos! Ergendo! Multidismo do estado! Valeu! O dia está ótimo para um pouco de tal Juntem-se a mim Agrupar Juntem-se aqui Não se preocupem, queridos As festas de fim de ano já chegaram Obrigada Volta a luta Espera aí, onde é que a gente estava mesmo? Agora sim Solta o magra! Afez Tanto na neve Fiz aquela sensação que você já viu? Obrigada Ah Gerador de escudos online Vocês estão protegidos Minha habilidade suprema está pronta Tenho mais Vamos tentar de novo Estão cercando o objetivo Juntem-se ao corredor Solta o magia Afez 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 O que estamos esperando? Que desagradável Que desagradável Que desagradável Juntem-se a mim 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 3, capture o objetivo Valeu, valeu Obrigado O objetivo está aqui O objetivo está aqui O objetivo está aqui Nada mal Grato Minha habilidade suprema está carregando Agrupem-se aqui Agora sim Deixa a vida na hora certa Lá vai bomba Seu tempo acabou Já fez aquela sensação De déjà-vu Obrigado Agrupem-se aqui Agrupem-se comigo Vamos consolidar nossas defesas no ponto Valeu Agrupem-se Pede pra nerfar, Nubi Bem melhor Bem melhor Ah, sensação de... Estava mesmo? Ah, não. Bem melhor. Agrupem-se aqui. Minha unidade suprema, está ficando na neve. Agradece você. Agrupem-se comigo. Vamos tentar de novo. A paz tem que seguir. Agora? Minha unidade suprema, isso está carregando. Ô, doutor! Meu pai, está pronto! Minha unidade suprema. Minha unidade suprema. Quido. Minha habilidade suprema está carregando! Abra um fogo! Não, não, não! Ponto a 6 1 a 2 Acompanhem a batida Vamos fora! Lembre-se do seu treinamento e nós vamos sobreviver 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 4, capture o objetivo Agrupem-se Juntem-se a mim Brincando na neve O objetivo está agindo Já teve aquela sensação de veja-vi? Todos fazem o objetivo Vamos tentar de todo Seu tempo acabou Peraí Onde é que a gente estava mesmo? 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 Ouviram o sino bater? Olha! Sistemas de inimigo Já teve aquela sensação de déjà-vu? Juntem-se aqui! O corpo de grave não está pronto. Solta a batida! Abra o fogo! Deve ensiná-los! Beleza! Beleza! Vem com isto! Móca a liberdade! Vem com isto! Vem com isto! Vem com isto! Uh! Rodada 4, ganha! Puntuação 2 a 2 5, 4, 3, 2, 1 Não tem que agrovar 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 Você volta ao trabalho O objetivo está Alvo abatido O objetivo já está na mão Localizei Já fez aquela sensação de déjà vu? Alvo abatido 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 Aniquilação de equipe Minha habilidade suprema está quase pronta 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri